E aí, família, vamos chegar pro irmão, certo? Chega aí, chega aí, chega aí, rapaziada. Bota comigo aí. Um MC passa de fase e o outro veio pra morrer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas enquanto um morrer, o outro que vai passar. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, uou, 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 uou. Cê tá entendendo, meu parceiro? Eu vou rimando. O beat até trava, mas não continua mangando. Não tem big, não tem empate. Cê tá entendendo? Não tem big, não tem pack. Não vai ter o piripaque. Até porque a gente sobrevive aqui na Nike. Não tem safado de Puff Daddy e nem sangue Nike. É nós fãs aqui, eu sou empresário safado. Não me ilude, não precisa de empresário com seu trampo no YouTube. Não tem problema, cê perde na batalha. Sinceramente, mano, você sabe que hoje o pai tá online. Não tem útil pack ou big inositório. Porque com a sua prima é eu que faço um se que se slime. Pegou a referência, camarada, você perde. Sinceramente, mano, eu vim para ser foda. Cê perde na batalha? Não tem problema, é amargo. Sente o gosto da terra, Fifi, sente o gosto dessa derrota. Cê tá entendendo, truta? Cê tá no Brasil e minha prima é casada. Tá lariguando o terreno, baltinho. Desculpa, e não é cruel. Vai na margina do Ribeirão, na divisa com o Rodoanel. Tá te vendo, camarada? Cê me sentia em YouTube e ela que é casada. Mas que me chamou no Facebook. Aê, cê tá tirando. Eu não tenho a culpa. Não tinha relacionamento. Então cê não atura. Cê tá entendendo, meu parceiro? Se liga, não tenho medo. Seu arrombado vai ficar sem os dedos. Cê tá ligado? Que aqui não tem reforço. Cê vai ter que provar no instante. Cê não vai ficar sem o pescoço. Você por isso quis ser pertinho aqui nessa batalha. E mando camarada, sabe que eu vou a míngua. Falando que eu vou perder os dedos. Pego a sua prima. E se for preciso, uso o pau e a minha língua. Barulho para essa batalha aí, família. Barulho somente o cara que gostou da rima do GRM. E aí, família. Tem sobre a batalha. Barulho para quem gostou da rima do GRM. Barulho para CJ ou negro. GRM. CJ. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Quero ver, quero ver. Sangue. No Noeste vai ter o quê? Sangue. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Cê perde aqui nessa batalha, porque rimando cê é fraco. Eu fico em primeiro lugar, porque a rima vem de berço. Só que eu sou mais foda, porque eu tô em primeiro lugar. Eu fico em primeiro lugar, porque do que eu faço cê não faz um terço. Pegou nessa levada, sinceramente, camarada, você toma um pau. É porque eu falei que você não rima um terço. CJ The Black te mandar para o quarto de hospital. É tipo vacção, aqui eu prefixo um terço. A minha fé não tá no crucifixo. Cê tá entendendo? Não tá num bem material. Que eles vendem por 10, por 5 no terminal. Já vi mal, até um bem material. Cê tá entendendo? Não tá num terminal. Vai pra casa do caralho. Aposentadoria não tem. Corre atrás da diabo. Tá vendendo um barra cadeado. Quer criticar o papo de religião. Sinceramente sabe que a verdade é nu e crua. Só que eu sou mais foda, porque eu sou CJ o negro. Você perde na batalha, eu sou eixo, tranca a rua. Eu não falei da religião na moral. Só falindo que profetis atravessam bem material. Cê tá entendendo? Truta não tá no Antiópia, é universal nessa porra. Criando a Bíblia própria. Percebeu por que você perde na batalha e fica fruto. Se você não tiver fé, cê não vai ter um bom futuro. Pegou essa levada? No vídeo se quer ver sangue, CJ the Black mata. E ainda vai adiante. Cê tá ligado, meu mano, meu futuro. Quem define sou eu. O GRM chega sem não acreditar ou não em Deus. Cê tá ligado, meu mano, que eu sou maduro. Teno ou não sei, eu que define o meu futuro. Barulho para quem gostou da rima do CJ com o negro. Barulho para o GRM. GRM passando para a próxima fase.